O nosso canal e hoje você vai aprender os benefícios do chá da folha de manga e aprender a fazer o chazinho para a visão. O chá da folha de manga é conhecido por ser uma excelente fonte de antioxidantes que ajudam a proteger a saúde ocular. Ele contém vitamina A, carotenoides, flavonoides que são importantes para a saúde dos olhos. Beber o chá da folha de manga regularmente pode ajudar a prevenir e até a melhorar doenças como degeneração da retina, catarata e outros problemas relacionados à idade que afetam a visão. Além disso, os antioxidantes presentes no chá da folha de manga podem ajudar a reduzir os riscos de doenças cardíacas e também o câncer. Outras vantagens do chá da folha de manga é que ele é rico em vitamina C, que é essencial para a saúde ocular. A vitamina C é conhecida por proteger os olhos contra os danos causados pelos radicais livres e ajuda também a manter a saúde dos vasos sanguíneos que alimentam o olho. Além disso, o chá da folha de manga também é uma boa fonte de minerais como ferro, potássio e cálcio que são importantes para a saúde ocular. O ferro, por exemplo, é essencial para a produção de hemoglobina que transporta o oxigênio para os olhos, enquanto o potássio ajuda a manter a pressão intraocular saudável. Para desfrutar dos benefícios do chá da folha de manga para a visão, é recomendado tomar uma xícara diariamente. Além disso, é importante lembrar de cuidar da sua saúde ocular. De uma forma geral, como manter uma saúde em dias, fazendo dieta saudável e evitando fumar e usando o protetor solar quando você sair. Agora eu vou te ensinar a preparar o cházinho. Para fazer o nosso cházinho, você vai precisar de uma a duas folhas de manga. Você deverá lavar muito bem. Vai precisar também de 100 ml de água. Deixe ferver. Adicione a folha picada de manga. Deixe a água esfriar tampada. Depois é só você tomar esse cházinho. Esse cházinho, ele deve ser tomado antes de dormir ou ao amanhecer, antes do seu café da manhã. Lembrando que mesmo sendo aí um produto natural, o seu médico deverá ser informado. Pois mesmo produtos naturais, às vezes podem aí causar efeitos colaterais. E essa não é a intenção. Agora que você já conhece todos os benefícios que essa folha mágica traz para a saúde ocular, eu quero saber se você gostou. Se você gostou, me prova deixando um joinha. Aproveita também para se inscrever no nosso canal. Comentar aqui embaixo qual é o tipo de vídeo que você gosta de ver aqui. Para visão, diabetes, pressão alta, comenta aí. Me conta que eu quero trazer para você. Até o próximo vídeo.